e muito boa noite estamos começando mais um momento aqui de gabara gabaritasização não sei se esse nome existe mas aqui mano é aula para botar você para acertar questões que vão estar nesse domingo eu sou prova de vestibular mano muito boa noite aí é um prazer ter vocês aqui comigo na minha live aqui no biolo dúvidas eu me chamo patrick gomes e vamos embora hoje falar de uns assuntos mais cotados para estar na sua prova de domingo que é ecologia e meio ambiente nossa um monte de estudante já veio falar comigo aí patrick ecologia patrick meio ambiente calma brother que o dia chega e o dia chegou e é hoje tá então calma que a gente vai estar falando de temáticas que eu sei que você sabe que vão estar na sua prova então as cerejinhas do bolo sempre ficam para o final tá sempre ficam para o final então gente quem não botou aqui no chat ainda boa noite coloca boa noite para eu poder dar aquele abraço fraternal beleza um abraço aí para camila e para o final da nossa sabino de igarassu pernambuco boa noite gente do meu brasil boa noite um boa noite para tocantins aí natiella e gutiá good vibes boa noite kelly seja bem-vinda kelly você já é de casa kelly já falei que você não é mais aluna não você é colega mano simbora reta final é aquela coisa que se não passar só não passa quem desiste é claro só não passa quem desiste meu bem beleza pernambuco recife gabriela seja bem-vinda gabriela beleza minha amiga victória boa noite victória o wilson lá de natal rio grande do norte dale vamos embora mano vamos embora que hoje ó é murro na prova mano hoje 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 é na voadora tá ligado mano hoje não tem essa não mano hoje a parada hoje tá insana vou botar para arregaçar hoje vocês porque hoje vou tá dando dicas do que você vai encontrar na prova do ENEM com relação à ecologia e meio ambiente então cola comigo aqui até o final dessa live mano que eu tô empolgado mano tô empolgado tô empolgado tô empolgado demais mano se tu não deixou o like ainda nesse vídeo aqui deixa o like nesse vídeo aí compartilha esse vídeo aí nas redes sociais mano pra esse canal aqui bombar porque meu deus do céu mano parece que parou aqui o negócio viu boa noite yohana ionara boa noite ionara das fortaleza é divã é que é divã mano é de nauva pernambuco seja bem-vindo de nauva lanciane boa noite porto seguro baía seja bem-vindo lanciane vitor de goiana goiás abraço vitor tava aqui outro né vitor bruna boa noite bruna bruna são paulo darlene lá de maranhão boa noite darlene boa noite alana lá de nova cruz dentro do norte olha só floripa boa noite carol gente hoje a gente vai tá com tudo mano patrick tu ainda trabalha na ip mano eu trabalho em todo canto mano a minha vida é trabalhar velho a educação pra quem não sabe mano eu não sou esse professor que porque entrou na rede social saiu das escolas não mano eu quero estar na escola velho eu quero pegar na escola mesmo tá ligado pra lá e ver como é que o processo acontece pra quem não sabe eu sou professor de colégio público tá quem sabe um dia eu entro aí num curso superior mas não tenho essa pretensão tá meu negócio é continuar lá no ensino médio negão pra poder colocar vocês na faculdade esse é meu foco beleza Nicole tudo bom Nicole um prazer ter você aqui amiga gente bom Rafael não chegou ainda tá a gente vai começar aqui dizendo pra você o que é que você vai encontrar com relação a questões ambientais no ENEM as pessoas esperam que as questões de ecologia abordem temáticas específicas de ecologia mas não é bem assim tá existem aí de fato interpretações que você precisa ter em mente para você poder marcar aquela opção correta então algumas vezes está lá o estudante fazendo questões de relações ecológicas fazendo questões ligadas a um problema ambiental específico quando na verdade diversas habilidades são cobradas em uma prova deixa eu vou fechar aqui a porta mano e ligar o ar condicionado porque aqui é a chiqueza em pessoa mano aqui não pode ter calor aqui não mano beleza então galera todos os anos vocês sabem que é cotado que caia questões ligadas ao meio ambiente tá antes de colocar de colocar as questões eu quero falar pra você o seguinte todo mundo espera que problemas problemas ambientais recentes caiam na prova de domingo eu patrick tô na via contrária a isso tá eu imagino que outros problemas ligados ao meio ambiente poderão cair mas não esses tá problemas com mariana pode cair outros problemas que ninguém ficou sabendo que de repente vai estar na sua prova falando acerca de problema ambiente ambiental a ou b algum bioma pode também aparecer em sua prova e eu vou estar aqui comentando para vocês isso tá mas antes eu queria saber de vocês tá qual é o conteúdo de ecologia que você tem mais dificuldade comenta para mim aí porque eu digo logo de cara mano não se preocupa com isso que isso não vai estar em sua prova para você poder dar aquela aliviada tá ligado para poder dar aquela aliviada com relação a coisas que você acha que vai estar na sua prova quando na verdade não vai estar beleza beleza quando na verdade não vai estar então comenta para mim aí beleza ou humanas caiu mariana então pode ser que também cai aí a questão de problemas ambientais ligados à mariana patrick fala pra gente de um problema ambiental que é de fato importante que eu tenho que saber gente hoje tudo que acontece quebra a sinergia ambiental o que é a sinergia ambiental é o equilíbrio que existe no ecossistema então tudo que que quebra o equilíbrio do ecossistema tá quebrando a sinergia ambiental o que seria uma sinergia ambiental seria que os vegetais estão ali aí tem os consumidores primários tem os consumidores secundários tem os consumidores terciários um se alimenta do outro não tem espécies exóticas naquele ambiente que compromete a cadeia alimentar a questão da da ação antrópica que no caso é a ação do homem no meio ambiente também não existe então a sinergia ambiental é justamente quando não existe nenhum tipo de desequilíbrio ambiental entretanto tudo que acontece aqui em nosso brasil gera problemas ambientais patrick hoje qual é a grande desgraça de problemas ambientais em nosso planeta eu vou falar nível de planeta a produção de alimentos para quem não sabe a produção de carne mano isso daí nossa mas eu gosto de comer uma carne assada um bife tal tudo mais só que a produção desse cultivo de animais compromete totalmente o meio ambiente então às vezes a gente paga uma tá ligado de politizado nossa lá na lá no pantanal na amazônia tá acontecendo isso isso e aquilo é tão aí é estão aí é cultivando gado né na eu tenho aí a a agropecuária agro indústria tá ligado e essas questões aí muitas vezes a gente parece que não se coloca como responsável por elas mas também nós somos também responsáveis por elas principalmente porque o nosso consumo ele é desenfreado vocês imaginam a quantidade de lixo que vocês produzem por dia a quantidade de lixo que nós produzimos produzimos por dia então que propriedade nós temos de criticar alguma coisa quando na verdade nós somos verdadeiros verdadeiros predadores do meio ambiente Então, às vezes, a gente paga uma daquela de isentão, tá ligado? Mas nós também temos grande parcela de culpa com relação a problemas que acontecem ao meio ambiente. Beleza? E com vocês aqui, meu amigo Rafael Barbosa. Não queria dar aula hoje, não é, meu filho? Meu filho, eu trabalho, meu filho. Esqueceu? Eu tenho outra profissão. Meu amigo, eu pago você pra estar aqui sete horas da noite, meu amigo. Você quebrou aqui a sinergia ambiental aqui da aula, mano. Chegando essa hora. Beleza. Chegando essa hora. Então, gente, como eu estava dizendo, nós temos uma contribuição direta. E por termos uma contribuição direta com relação aos problemas ambientais, a prova de domingo pode colocar isso em pauta. A sua ação frente aos problemas ambientais. As pessoas falam da questão do consumo de plástico, falam da questão do consumo de... Exacerbado de alimentos. E tudo isso, galera, de forma direta, ataca o meio ambiente. E Rafael Barbosa pode agora também falar aí o posicionamento dele político ambiental. Rafa, diz pra gente. Cara, eu acho que o seguinte, eu acho que... Não, gente, eu não estava preparando a palavra de química, não. Na verdade, eu estava trabalhando no hospital, tá? Perdão. Eu acho o seguinte, eu acho que em relação ao problema ambiental no Brasil, o que falta, na verdade, é planejamento e conhecimento por parte das pessoas que tomam as principais decisões. A gente vive um momento em que a informação, ela é muito clara, ela é muito objetiva, mas é necessário, de maneira rápida, que haja um planejamento. Especialmente pra aquelas pessoas que têm o poder de decidir por nós. Olha só, Patrick, em relação só a essa questão do desenvolvimento ambiental, aqui na nossa região, pessoal, pra quem não sabe, aqui nós estamos no Triângulo Crachubá, Crachuazeiro-Barbalha. São três cidades muito próximas umas das outras. E essa região, ela é circundada, né, pela Chapada Nacional do Arari, que é uma região de proteção ambiental. Então, recentemente, uma ONG aqui do nosso Cariri, eles tiveram um embate, né, de forma bem política, junto com a Câmara de Vereadores de uma cidade aqui vizinha, porque eles queriam construir uma área habitacional retirando um pedaço dessa reserva ambiental. Então, veja bem, pessoas que podem decidir sobre políticas públicas relacionadas ao meio ambiente diante da necessidade de um momento um pouco mais familiar, né, em conjunto, entre todas as porções da sociedade, ao invés de eles melhorarem isso, já que a gente já vem degradando há muito tempo, os caras querem fazer ainda mais degradação ambiental de maneira totalmente, como é que eu posso dizer, pelo menos uma palavra tão baixa, totalmente infundada. Então, essas situações que a gente precisa, o que a gente precisa nesse momento é colocar pessoas que têm um conhecimento sobre a área ambiental, especialmente dentro da ecologia, que a gente sabe que é uma ciência muito bacana, muito boa, para que essas pessoas possam fazer a diferença e realmente conscientizarem, né, outros setores da sociedade, para que a gente mantenha um equilíbrio dinâmico o mais ideal possível dentro do meio ambiente. Exatamente. Muitas vezes a gente espera que a prova aborde questões relacionadas ao meio ambiente, de coisas que estão distantes da gente, quando podem colocar questões que envolvem diretamente a nossa vida. Então, por exemplo, olha só. Essa questão aqui é o seguinte. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas, dos rios, causada pelo despejo dos corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é A. Gente, tem poluição de todo jeito. Poluição do ar, poluição do solo, poluição visual e poluição da água, por exemplo. Então, o Rafael citou aqui na nossa região, e você também pode analisar na sua região. Tem aqui um rio na nossa região, que é o que nós chamamos de rio salgadinho. E é um rio que aqui, na nossa região, ele é poluído. Ele é poluído, porque o esgoto, ele é despejado diretamente nesse rio. E tem aqui na minha cidade uma estação de tratamento de água. Só que essa água, ela não é uma água que vai ser tratada, que vai servir para consumo. É uma água que é tratada, que volta para o rio. Ou pode servir para agricultura, por exemplo. Pode servir para agricultura, ou também para água pecuária, para poder suprir a necessidade de alguns animais. Isso não acontece na minha região. Essa água vai diretamente para o rio, novamente, que está poluído. Então, qual é o impacto do despejo de lixo em um rio, por exemplo? Galera, o rio, ele é um ecossistema. Ele tem bactérias, ele tem protozoais, ele tem fungos, ele tem algas, ele tem peixes, tem anfíbios. Tem animais que dependem daquele... Tem aves que dependem daquela água, por exemplo, para poder beber aquele líquido. Então, se de repente essa água está poluída, a ave acaba morrendo, porque ela não tem onde beber água. Então, quando acontece o despejo de lixo, esse despejo de matéria orgânica, por exemplo, ele contribui para um fenômeno que nós chamamos de eutrofização. O que seria a eutrofização? Seria o processo, que é um nome que a gente citou ontem e algumas pessoas perguntaram, mas a eutrofização é um processo pelo qual acontece a... Ah, eu vou chamar um nome bem assim estranho, a desoxigenação da água. A água fica sem oxigênio. E a água sem oxigênio vai matar os organismos que são aeróbios, que são organismos que dependem do oxigênio para poder sobreviver. Dentre eles, anfíbios, peixes, alguns protozoários. E a eutrofização é o nome do processo completo. Aí eu olho e digo, aquela água está eutrofizada. O que seria uma água eutrofizada? Seria uma água sem oxigênio e rico em bactérias anaeróbicas. Ou seja, bactérias que não utilizam o oxigênio para poder realizar os seus processos metabólicos. Então, tenta imaginar como é que acontece o processo de eutrofização. O despejo de matéria orgânica na água faz com que aconteça uma proliferação de algas que encontram ali o próprio ambiente perfeito. Essas algas, elas criam uma camada na superfície da água, impossibilitando que a luz, ela penetre na água. Se a luz, ela é impossibilitada de penetrar na água, sem luz, não acontece o processo de fotossíntese. Então, as algas que se encontram em uma região bentônica, por exemplo, que é numa região mais submersa, elas acabam tendo a sua vida comprometida porque não fazem um processo de fotossíntese. faltando o oxigênio, logo, os animais que dependem do oxigênio começam a morrer e bactérias anaeróbicas começam a se reproduzir em uma quantidade gigantesca para poder se alimentar daquele monte de organismos que estão morrendo. A questão coloca o seguinte, considerando esse escurecimento das águas, o impacto inicial seria a eutrofização? Não, a eutrofização é o nome do processo completo. A proliferação das algas seria o impacto ambiental inicial? Bom, seria se, no caso, fosse despejado no rio matéria orgânica. A questão está dizendo que a indústria têxtil, que, no caso, trabalha com couro, por exemplo, utiliza grande quantidade de corantes, ou seja, matéria inorgânica, no tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desse corante. Então, quando joga o corante, as algas não vão se proliferar, porque elas não comem isso, elas não querem isso. Então, o que acontece? Acontece uma inibição do processo fotossintético, ou seja, a camada que vai ser formada na superfície da água, ela vai impossibilitar que organismos bentônicos, por exemplo, realizem o processo de fotossíntese, que é o que nós chamamos de fitoplancton. O fitoplancton, ele realiza o processo de fotossíntese. Então, é uma questão que grande parte dos candidatos marcaria o processo de etrofização, outra parte marcaria o processo de proliferação de algas, só que se você levar em consideração o contexto da questão, ele coloca uma indústria têxtil, tingimento de roupa, de tecidos, no caso, e o escurecimento da água do rio. Esse escurecimento, ele inibe o processo de fotossíntese. Então, a letra C acaba sendo a opção correta. Rafa e Patrick, gente, anota isso que eu vou dizer agora pra vocês. Tem como tratar um rio poluído? Tem. Tem como tratar um solo poluído? Também tem. Me diz o nome de um processo que poderá ser encontrado na minha prova domingo? Um processo chamado de biorremediação. A biorremediação, ela visa neutralizar o que está acontecendo. Por exemplo, Rafa, nessa situação específica, poderia fazer uma biorremediação utilizando alguma bactéria que decomposse esse corante? O que é que tu acha? Sim, poderia acontecer. Colocava lá uma bactéria que conseguisse se alimentar desse corante. Ou poderia, por exemplo, utilizar uma planta que filtra esse corante. Coloca lá a planta e a planta filtra esse corante. Cara, o Rafael vai responder com muito sarcasmo. Rafael, uma biorremediação dessa demora quanto tempo pra poder ser bem sucedida? Dois dias? Anos? Meses? Cara, depende muito do grau de contaminação do rio, né? Mas, por exemplo, nós tivemos um exemplo aí prático que foi a... Cara, esqueci o nome. Que fica no Rio de Janeiro, que teve que ser despoluída durante a época das Olimpíadas. A Baía de Guanabara, eu acho, né? Me corrijam aí se estiver errado. Em que se desenvolveu um período de biorremediação, mas que foi insuficiente pra despoluição completa da Bahia, né? Que era óbvio. Poderia demorar muito tempo, dependendo do grau de contaminação. Anos até. Dependendo de como acontecesse. E muitos anos. Então, inibição do processo fotossintético, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco pra vocês sobre pirâmides ecológicas, tá? E também a questão de ciclos biogeoquímicos, ok? Amigo Rafa, vamos lá. Bom, minha gente, hoje a gente tá falando um pouquinho aí, né? Sobre toda essa característica de poluição, de problemas ambientais. E assim, só pra deixar bem esclarecido pra vocês, tá? Então, também fiz biologia, então também sou biólogo. Então, por isso que eu acabo comentando algumas coisinhas em relação a isso. Claro que não é a minha área de especialidade, mas... Eu sempre gostei muito de ecologia, sobre essas questões ambientais. Eu acho isso muito interessante e extremamente pertinente, né? Afinal de contas, a gente tá vivendo um processo de industrialização muito acelerado. E esse crescimento industrial traz aí algumas questões importantes que precisam ser debatidas junto com vocês, tá? Então, olha só. Eu trouxe uma questão aqui que traz pra gente algumas características do que pode acontecer mediante algum tipo de desastre ambiental, mas traz também algumas outras características relacionadas ao que a gente pode perceber do ponto de vista de controle, de assessoramento, por exemplo, de tudo que a gente precisa entender relacionado aos crimes ambientais, por exemplo. Então, o texto diz o seguinte. Desde o início de setembro de 2019, o Brasil está unido no combate ao crime ambiental, tá? Então, o Brasil tá tentando resolver essa questão do crime ambiental que atinge o litoral do país. A ocorrência é inédita na história brasileira pela extensão geográfica e duração no tempo. Mais de 4 mil quilômetros de extensão das nossas costas foram atingidas por óleo. Gente, é importante lembrar que a melhor maneira de transporte de óleo diesel, tá? De petróleo bruto, é através de navios, por dois motivos importantes. Primeiro, que a maioria das plataformas de extração de petróleo, elas estão na costa, né? Elas estão no litoral, elas acontecem, especialmente no Brasil, no litoral norte e nordeste, mas em outros litorais também existe a presença dessas plataformas. E que os navios, pelo fato de serem grandes, eles conseguem comportar grandes quantidades de petróleo. E essas quantidades de petróleo, por sua vez, acabam sendo transportadas dessa forma. Esse transporte exige alguns cuidados. O primeiro cuidado, obviamente, é com o náufrago desses navios, porque uma vez esse navio naufragando, ele vai ter ali a liberação de grandes quantidades de óleo, de óleo, no caso, petróleo, tá? O segundo cuidado necessário é que o impacto ambiental gerado por esse óleo, ele é um impacto muito grande, porque ele vai gerar um impacto não só a nível de fauna e flora superficial, mas também fauna e flora profunda, né? Dependendo da camada que você esteja avaliando ali no oceano. Por quê? Porque esse óleo aqui, pessoal, ele é insolúvel em água. Então, pelo fato dele ser insolúvel em água, qualquer tipo de desastre ambiental que leva em consideração a presença de óleo diesel ou até mesmo combustíveis, ele vai gerar uma camada na superfície desse ambiente. Essa camada impede uma série de processos. Um desses processos que é super importante e que acontece dentro dos oceanos, o Patrick pode falar dele com muito mais propriedade que eu, é a fotossíntese. É bom vocês lembrarem que para ter fotossíntese é necessário que a gente tenha energia solar. E essa energia solar, ela pode, ela precisa penetrar em camadas mais profundas do oceano. Então, quando você tem uma mancha de óleo, essa luz acaba não conseguindo penetrar em camadas mais profundas. E algumas algas, que muita gente se confunde, tá? Muita gente acha que o pulmão do mundo são as grandes florestas. Mas, na verdade, a maior taxa de fotossíntese por metro quadrado está nas algas, tá bom? Então, as algas, elas acabam sendo responsáveis por grande parte do oxigênio que nós consumimos. E o detalhe é que, quando nós temos essas manchas de óleo, essa fotossíntese, ela é impedida, porque não chega energia solar e, portanto, a produção de oxigênio é interrompida, ok? Então, mais de 4 mil quilômetros de tensão foram atingidos por óleos em algum momento nesse período. A Marinha do Brasil atua diuturnamente desde a primeira ocorrência na contenção e neutralização dos efeitos danosos à natureza e à população. Como é que você faz isso? Você vai demarcar essas manchas de óleo. Geralmente, você usa boias, né, em toda a extensão dessa mancha de óleo para evitar que essa mancha se espalhe e ocasiona um impacto ambiental ainda maior. Grupos de pesquisadores e cientistas de todo o país, coordenação científica do grupo de acompanhamento e avaliação. Vem trabalhando em diversas áreas como modelagem numérica e censuramento remoto. A avaliação de fatores bióticos e abióticos. Bióticos são aqueles fatores relacionados a grupos bioquímicos, como carboidratos, lipídios, composição proteica daquela região, enfim. E fatores abióticos são luz, alguns compostos inorgânicos, por exemplo, alguns sais, tudo isso são compostos abióticos, são fatores abióticos. Avaliação dos impactos socioeconômicos e o estudo das áreas protegidas, praias, mangas e recifes. Para verificar se não existem manchas de óleos pontuais que se desprenderam e foram em outros biomas, em outras regiões, em outros ecossistemas, perdão. Então, em relação à presença do óleo nos oceanos, é correto afirmar o quê? Letra A. Esse glicídio é insolúvel em água. Primeiro que já começou errado. Glicídio, pessoal, são carboidratos. Carboidratos. E uma característica desses carboidratos é que a maioria deles, a maioria deles é solúvel em água e não insolúvel, tá? Solúvel, ok? A maioria. Então, esse óleo não é um glicídio, ele é um lipídio, ok? B. O zooplâncton não é afetado por esse tipo de lipídio. Na verdade, ele é o mais afetado de todos, porque ele também realiza o processo de fotossíntese, tá? C. Impede a passagem de luz, afetando o fitoplâncton. Verdadeiro. Lembre que esse prefixo fito, pessoal, vem de planta. Então, capacidade de fazer fotossíntese. Letra D. O ecossistema não é afetado. É claro que é afetado. O próprio texto está dizendo isso. Não rola. Letra E. O óleo é uma substância inorgânica. Incorreto, tá? Uma substância orgânica. Que se associa aos minerais. Então, incorreto também. Então, veja que o impacto que isso pode gerar na natureza, além de ser socioeconomicamente muito grande, você precisa entender que as características desse tipo de impacto podem influenciar até nas medidas que você vai utilizar nesse processo, que a gente chama de medidas mitigatórias em alguns casos. Meu amigo, mais claro do que isso, só a luz para poder fazer o processo de fotossíntese. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação à fotossíntese? Porque, veja só, eu coloquei uma questão que envolveu eutrofização e o impacto ambiental relacionado à fotossíntese. Rafael colocou outra questão que veio ligada à fotossíntese. Eu queria fazer uma ressalva aqui, quebrando aqui o nosso protocolo. O que nós temos hoje? Eu vou até tirar aqui a questão do Rafael. Eu vou querer que fique aqui. Ei, Rafael. Entenda de uma vez por todas isso que eu vou falar para vocês. Para poder acontecer o processo de fotossíntese, tem que ter gás carbônico. Os vegetais, eles são os organismos fixadores de gás carbônico. E o gás carbônico, por sua vez, é um dos gases do efeito estufa. Ele é o principal, só que tem outros gases que são mais potentes com relação à retenção de calor na Terra. Como, por exemplo, o metano. Entretanto, os vegetais, eles fixam muito dióxido de carbono. E isso é importante para poder manter a temperatura da Terra legal para que não só você consiga sobreviver, mas todo e qualquer tipo de organismo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Rafael, ele é dono de uma multinacional que trabalha aí construindo supermercados. Gigantescos. Os Almartes, que são cinco quarteirões. E Rafael vai instalar um Almarte em uma região que, anterior à construção, é uma região rica em diversas árvores, plantas, grandes, que têm a capacidade de fixar uma grande quantidade de gás carbônico. Se Rafael chegar ali e mata esses vegetais, consequentemente, não vai ter fixação daquela quantidade de gás carbônico que estava tendo. Se não vai ter fixação de gás carbônico, logo, muito gás carbônico vai ficar disperso. Vai aumentar a quantidade de dióxido de carbono, logo, vai ficar mais quente. É o que nós temos hoje. O aquecimento global. O que seria o aquecimento global? Seria a superprodução de diversas empresas que, além de destruir o meio ambiente, liberam toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Com a grande quantidade de gás carbônico que é liberado e a pequena quantidade de vegetal para poder acontecer é o processo de fixação, que, diga-se de passagem, em que momento da fotossíntese ocorre a fixação de gás carbônico? Na segunda etapa da fotossíntese. Na primeira etapa, acontece a liberação de oxigênio e na segunda etapa é que acontece a fixação de gás carbônico. Então, vai ficar mais quente. Então, as pessoas confundem clima com temperatura. Temperatura é o que está aqui agora. Tá? Temperatura é o que está aqui agora. Se eu colocar aqui no Google e colocar aqui temperatura de Juazeiro, que é a cidade que eu moro. Peraí, peraí, peraí. Nem precisa. Alexa, qual a temperatura atual? No momento, está fazendo 28 graus Celsius. À noite, a mínima será de 23 graus. 28 graus Celsius está batendo aqui na minha cidade. Está quente. Está quente. Isso é a temperatura. Quando eu falo de clima, eu estou falando de um intervalo de tempo onde essa temperatura, Rafael, ela é analisada. Então, quando eu falo assim, o clima está mudando, eu não estou dizendo que é a temperatura que está mudando diretamente. É o clima que vem aumentando com o passar dos anos. Então, por exemplo, minha amiga Kelly aqui, tá? Kelly tem aí os seus 20 anos. Se Kelly pudesse se lembrar do que quando ela tinha 10 anos de idade, ela ia perceber que o clima era diferente do que é agora. A gente está tendo estações de calor muito mais intensas. Então, quando vem a questão do negacionismo científico, que é o que você vai encontrar em sua prova, porque o nosso presidente, ele é negacionista, ele não acredita que o aquecimento global existe. Existe uma conspiração, tudo é conspiração. Aquecimento global não existe, buraco da camada de ozônio não existe, explosão demográfica não existe, a Terra é plana. A Terra é plana. Tem um domo aqui, a Terra é plana, as estrelas são piscas-piscas criadas por Deus para poder ficar clareando a noite. Quando, na verdade, não é bem assim, porque nós já estamos observando os impactos da alteração do clima há um longo período. E, Patrick, quais são esses impactos? Um dos principais impactos, galera, são verões e invernos cada vez mais rigorosos. Olha só, Rafael, as pessoas associam clima sempre a estar muito quente, quando, na verdade, não. São estações de calor mais quente e estações de frio mais fria. A gente vê aí, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, que tem regiões que atingem quantidades de temperaturas baixíssimas que jamais foram registradas. isso que é mudanças climáticas. Então, tirem da cabeça de vocês esse negócio de que, ah, tem região que está ficando muito fria, Rafael. Então, provavelmente, não está tendo aquecimento global. Está. Isso é uma consequência do aquecimento global. Outra coisa que acontece, por exemplo, é a elevação do nível do mar. Então, com a elevação, e por que acontece a elevação do nível do mar? Acontece porque o gênero está derretendo. Se o gênero derrete, logo, a quantidade de água vai aumentar. Então, com esse aumento do nível do mar, regiões costeiras, por exemplo, vão ficar submersas. E, infelizmente, isso aqui, eu estou pulando o meu comentário da questão, porque isso aqui vale como uma questão, Rafael, e em seguida eu deixo você com a fala, inclusive, talvez... Eu acho que vale mais que uma questão. Você pode até pular a sua questão e fazer uma abordagem sobre isso, onde diversos problemas ambientais estão ligados à questão ambiental, ligada ao clima. Então, por exemplo, está muito quente, bora imaginar o seguinte, Rafael é o consumidor primário, ele complanta, eu sou o consumidor secundário, eu como Rafael. Eu como Rafael, Rafael como a planta, é uma cadeia alimentar. Algumas espécies são totalmente exigentes, eu só como Rafael. Eu não como outra coisa, não, mano, é só Rafael. Se acontecer qualquer desequilíbrio com Rafael, eu também vou ser comprometido. Então, de repente, a temperatura está aumentando e está atrapalhando o ciclo reprodutivo de Rafael. A população está diminuindo. Consequentemente, eu, que me alimenta e Rafael, vou também ser comprometido. Como também pode acontecer o seguinte, e aqui eu finalizo essa minha fala, que é o seguinte, que é o princípio de Gauss, que é o seguinte, Rafael e eu vivemos em ambientes habitats diferentes. O que é habitat? É o lugar em que vive a espécie. Rafael mora em um bairro aqui de Juazeiro chamado de São José. Eu moro em um bairro aqui de Juazeiro chamado de Salesianos. Esse é o habitat de Rafael. Esse aqui é o meu habitat. porém, eu e Rafael temos o mesmo nicho. O mesmo nicho. O que seria o mesmo nicho? É várias coisas, mas a principal é a alimentação. A gente se alimenta da mesma coisa. Bora imaginar que a temperatura está aumentando e Rafael não está conseguindo viver lá no lugar que ele vive. Então, Rafael migra para meu bairro. consequentemente, Rafael vai começar a competir comigo pelo alimento. Então, com a inserção de Rafael, que é uma espécie exótica, segundo o princípio de Gauss, o que vai acontecer? A quantidade de espécies como Rafael vai aumentar e a minha vai diminuir, porque eu não estou acostumado com competição. E Rafael, ele se provou ser mais resistente uma vez que ele saiu de onde ele estava e se instalou aqui. E tudo isso por conta da alteração climática. Então, assim, a alteração climática ela envolve diversas coisas negativas com relação às espécies. E isso você pode encontrar na sua prova de domingo. Eu vou fazer um comentário, eu vou tecer um comentário também basado nisso que o Patrick acabou de falar e sobre um tema muito relevante que o João inclusive, João, muito obrigado se você estava na minha live ontem de química eu fiquei lhe devendo aquele finalzinho da resolução mas eu vou fazer hoje, tá? Ele fala sobre a tragédia de Mariana ele pergunta quais foram os principais problemas ambientais que a tragédia de Mariana gerou. Antes de mais nada é preciso dizer para você, João, e para todo mundo que está aqui na live com a gente muito obrigado a vocês, tá? Que a tragédia de Mariana assim como aconteceu com algumas características que a gente está vendo na atualidade ela era prevista. Todas essas indústrias que fazem extração de minérios elas precisam elas geram um processo já nativo de bioacumulação. Por que bioacumulação? Porque elas extraem metais pesados e elas fazem processos de melhoramento nesses metais para que esses minérios possam ser vendidos. Então, esses dejetos eles não têm ainda uma uma definição concreta do que fazer com eles. Então, criam-se barragens enormes, certo? E esses dejetos são depositados nessas barragens. Só que tem um detalhe que a galera não leva em consideração Patrick Gomes que é justamente o que você acabou de comentar. O clima. O clima, pessoal, ele vem sofrendo mudanças sucessivas ao longo do tempo. E em regiões que antes eram muito frias hoje elas podem ficar muito quentes. Tio Rafa, e quando é que uma região vira muito quente? É quando ela está com 39 graus Celsius? Não. É quando, por exemplo, a temperatura média dessa região era, por exemplo, 22 graus Celsius e ela aumentou 3 graus. Isso já é... É, embora você não imagine que aconteça, isso está acontecendo. No ar, existe água e por mais que a temperatura não chegue a 100 graus, toda a água que está na superfície ela sofre um processo de evaporação e essa evaporação da água ela pode aumentar ou diminuir ao longo das mudanças climáticas que é o que a gente vê, por exemplo, em alguns rios, em alguns lagos e nessas barragens de Mariana não era diferente. Então, o que acontece? Quando eu concentro esses dejetos lá e automaticamente o clima fica mais quente, essa água evapora então a concentração de minério ali é maior gerando uma bioacumulação ainda mais intensa. Ok? Quando chove muito como aconteceu também em Mariana e não há manutenção correta dessas barragens você pode ter o rompimento delas como aconteceu recentemente. Vai levar anos, viu João? Vai levar anos para que aquele solo ele possa voltar a ser fértil. Vai levar anos para que aquele rio contaminado em Mariana ele possa ser potável porque os índices de metais pesados ainda são muito grandes e esses metais pesados se consumidos com uma grande em grande quantidade eles podem gerar a médio e longo prazo doenças das mais diversas possíveis. Além disso de gerar uma bioacumulação do solo ele pode gerar um processo de eutrofização como aconteceu no próprio rio. O que acontece nesse processo? A demanda de oxigênio aumenta porque tem muito organismo lá dentro mas a disponibilidade desse oxigênio acaba diminuindo pela presença desses metais pesados. Esses metais se combinam geralmente com o oxigênio formando óxidos diminuindo essa demanda de oxigênio aumentando o mortandado de peixes aumentando o mortandado de determinadas plantas determinados processos de absorção acabam não acontecendo escurecendo a água do rio impedindo que a fotossíntese possa acontecer então são todos os processos que eles não acontecem no momento de uma tragédia ambiental como essa eles vão sendo estudados e mensurados ao longo do tempo então é isso que acontece que aconteceu na tragédia de Mariana o problema de Mariana foi que era um problema previsto era uma questão prevista porque estava acontecendo isso a manutenção das barragens estava acontecendo de maneira precária e obviamente o processo de urbanização estava acontecendo as pessoas estavam ficando cada vez mais próximas da barragem podendo até gerar uma contaminação pluvial por quê? porque esses metais pesados podem se acumular e entrar em lençóis freáticos e a gente não saber disso e a água ser consumida pelas pessoas gerando uma contaminação por metais pesados então esses são os principais processos digamos do ponto de vista de impacto ecológico que aconteceram lá em Mariana antes tratando de bioacumulação que todo mundo fala que pode cair é interessante que você saiba que os níveis tróficos mais distantes do produtor são aqueles que tem a maior quantidade de matéria bioacumulada tá? porque por exemplo o consumidor primário ele comeu a planta e a planta tinha uma pequena quantidade de algum metal pesado quando o consumidor secundário se alimentou do consumidor primário ele não comeu só um ele comeu vários então ele pegou mais matéria bioacumulada e assim sucessivamente então se você vê numa questão falando acerca de bioacumulação o nível trófico mais distante do produtor é aquele que tem a maior quantidade de metal pesado que foi bioacumulado outra coisa que também vale superior a uma questão é a questão da chuva ácida Rafael de Química pode aí com certeza tecer um comentário belíssimo que é a formação de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio é dióxido de chofre e dióxido de nitrogênio dióxido de carbono pois é esses esses componentes que são formados a partir de da reação de poluentes com água lá na atmosfera possibilitando possibilitando a formação desses ácidos que se misturam a água e quando caem no solo por exemplo podem alterar o pH da água o pH do solo e o que seria o pH seria o potencial de hidrogênio quanto menor o pH mais ácido é aquela região então tenta imaginar aí uma mudança de pH na água nossa acidez da água pô olha até Rafael cito aqui uma coisa biomas como o cerrado por exemplo tem a calagem que é um processo de neutralização da acidez do solo porque justamente a acidez do solo compromete diretamente o desenvolvimento de vegetais então tem a calagem que utiliza alguns componentes inorgânicos para neutralizar essa acidez do solo para poder possibilitar o desenvolvimento da vida outro ponto importante que eu vou falar aqui Rafael finaliza o momento de hoje colocando alguma coisa também que possa vir na cabeça dele é com relação ao branqueamento de corais o aquecimento da água está fazendo com que os corais que é associação de de algas junto com quinidários tá que são os corais de Recife existe uma relação de mutualismo no coral então com o aumento da temperatura essas algas estão se desprendendo do quinidário e estão morrendo e consequentemente perdem a sua coloração ficando mais branca então esse branqueamento do coral dos corais estão acontecendo por acontecendo por conta da elevação da temperatura da água e você pode encontrar isso na sua prova tá e finalizo agora de vez prometo com a questão de extinção de espécies a cada ano a pesca predatória a caça predatória ou seja nós temos aí galera partes aqui Rafael é desumano isso pessoas que pagam pra poder matar onça matar leão isso galera isso não é ecoturismo ecoturismo é quando você valoriza o meio ambiente tá então essas pessoas aí e aqui no Brasil tem recentemente nós tivemos a questão ah Rafael isso daqui diz Rafael desculpa tanta fala pode ficar à vontade tráfico de animais Rafael inclusive o próprio Jubilu comentou isso na sua live que disse que aqui no Brasil é conhecido demais por tráfico de animais principalmente em universidades sim aquele animal vai para a universidade dizem lá que o animal morreu quando na verdade pegou foi um animal para criar um animal em casa e hoje em dia no Google mesmo tu pode comprar um animal silvestre e criar em tua casa uma cobra um hipocótamo tem dinheiro mano foi que nem ele colocou na live dele tem dinheiro até um dinossauro tu pode comprar aí tivemos o caso do menino que foi picado não foi? por uma naja quem cria era metro veterinário né um negócio assim o cara né pois é quem cria uma naja em casa um animal pronto para te matar uma aranha cara assim eu fico vendo me criar uma aranha velho em casa uma aranha que é um animal que vive no mato que é importante para todo o ecossistema em que ele vive vai tirar a aranha colocar a aranha dentro de um aquário de terra Rafael finalize pelo amor de Deus que eu já fiquei puto aqui de raiva cara assim é um negócio que não dá para entender né cara a capacidade humana de fazer essas paradas assim né claro que existem aqueles cuidadores né Patrick a gente também precisa dizer que são as pessoas que utilizam também desse artifício mas de maneira legal né que tem um resisto animal tudo mais tem muita gente que trabalha com isso que tem licença para isso tá mas para encerrar esse momento Patrick eu vou responder aqui a pergunta da galera tá tem algumas perguntas bem interessantes e eu vou responder porque isso também pode ser a dúvida de outras pessoas por exemplo o João coloca o seguinte a lixiviação é causada pela irrigação e quais os meios de combater a contaminação dos leções friáticos causadas pelo uso de agrotóxicos primeiro João obrigado pela pergunta segundo que não necessariamente é causada pelo processo irrigatório a irrigação é um processo que dependendo do estágio de desenvolvimento do tipo de fruto ou do tipo de nutriente que você quer desenvolver do tipo de ambiente que você quer criar ela é uma alternativa válida especialmente quando se utiliza alguns vegetais de pequeno porte então não é pela irrigação mas sim por alguns compostos solúveis que podem penetrar no solo gerando aquelas fendas tá e essas fendas podem fazer com que o solo tenha uma dificuldade muito grande na retenção de alguns macronutrientes então a lixiviação é um processo que pode acontecer por o que a gente chama de líquido percolado é como se tivesse uma parede assim que você estivesse vendo um solo e ele fosse escorrendo ao longo do solo e gerando essa erosão que é a separação entre as paredes do solo ok então é esse o processo que a gente tem em relação a lixiviação e por último Kelly perguntou assim teria que ter muita chuva ácida né pra alterar desde um rio não Kelly é uma coisa que a gente que a gente tem muito tem muito aluno que tem dúvida e eu achei muito interessante sua pergunta não não é necessário depende muito do tipo de óxido que é formado naquela região ácida por exemplo se você tem muitos óxidos de enxofre esses óxidos de enxofre quando se combinam com a água eles podem formar o ácido sulfúrico que é um ácido muito forte que pode gerar uma queda de pH muito intensa mesmo em baixas concentrações então regiões que tem carros por exemplo movidos a diesel que tem um índice de enxofre muito alto automaticamente você tem aí uma uma chance maior de gerar uma acidez exacerbada no solo tá bom? gente coloquei aqui no chat o link da continuação dessa aula no canal de Rafael onde Rafael vai falar hoje de que Rafael de química? hoje eu vou falar sobre radioatividade hoje eu vou falar sobre soluções e vou falar por último sobre impactos ambientais do ponto de vista da química tá? então gente o link tá aqui tá? até você que tá vendo depois tá gente continua com Rafael temos aqui 20 pessoas na live vão continuar agora com química com Rafael lá hoje onde ele vai abordar diversos aspectos importantes ele vai só tomar uma água terminar aqui comigo e já começa lá já tá já tá lá já tá lá pra começar a live dele tá? vou até mostrar aqui pra vocês que já tá lá ó dia 2 aqui ó a live dele tá aqui já bonitinha três pessoas aguardando já tem aqui cadê tu Rafael? já estão te chamando Rafael então gente chego já lá chego já lá vão lá assistir a live de Rafael de química tá? amanhã a gente tá de volta abordando outras temáticas com vocês que você poderá encontrar na sua prova de domingo tá? eu peço aí se você gostou deixa teu like que é muito importante e isso não é um tchau é um F5 pra continuar com Rafael em química então Rafael é que vai se despedir na live dele então rasga pra live de Rafael beleza?